Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu quero mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui de preparação das coisas pra pizzaria que a gente vai trabalhar mais tarde de noite agora são 3 horas da tarde, então a gente tem que preparar massa fatiar calabresa, fatiar cebola, ralar queijo preparar as coisas, ervilha, brócolis e outras coisinhas que tem que fazer aqui na pizzaria quero mostrar um pouco aqui da rotina, se tem alguma forma de otimizar isso pra gente não perder tanto tempo então ó, vocês estão vendo, agora é 3 horas, eu tô gravando as 3 horas e começando as 3 horas, porque eu estou gravando mas se eu não estivesse gravando, eu ia começar lá pras 4 e meia, 4 horas da tarde e hoje tem bastante coisa pra fazer, por isso eu resolvi gravar então eu tenho que fazer as coisas um pouco mais cedo porque quando tá gravando, acaba demorando um pouco mais então eu já vou pedindo, se você gostar do vídeo, esse estilo de vídeo pode deixar um like aí, deixa nos comentários compartilha esse vídeo com seus amigos, já vou pedindo também pra se inscrever no canal e se você quiser montar uma pizzaria delivery em casa e começar a faturar 5 mil reais todos os meses trabalhando em casa, você não precisa saber nada porque a gente tem um curso na descrição do vídeo feito totalmente em vídeo aulas e você pode parcelar em até 12 vezes e começar a ganhar 5 mil reais em casa eu te ensino todo o passo a passo, tá pessoal? então é isso, vamos pro conteúdo de hoje pessoal, vou começar aqui mostrando, eu fiz uma compra na internet de potinhos isso aqui não é propaganda, eu deixei a caixa aqui pra mostrar pra vocês o nome do site é e.dona, que são os potinhos que a gente utiliza na pizzaria eu comprei 5 pacotes, é o potinho de 1 litro esse é o potinho que a gente coloca a massa e se você não tem recipientes pra guardar os ingredientes também é ótimo pra guardar os ingredientes por que a gente comprou o potinho de novo? porque quando vai ficando muito velho a gente vai repondo aí eu precisei comprar 5 pacotes de 1 litro lugar mais barato que eu encontrei esse site aqui eu não comprei deles, direto deles tem o site, eu procurei, tava 25 reais se eu não me engano e aí esse site vende no Mercado Livre e aí eu comprei direto no Mercado Livre e tava 24,70 e ficou frete grátis aí ó, ficou menos de 1 real a unidade do potinho eu só tô avisando vocês, se vocês procurarem por esse site vocês vão encontrar um preço bom mas se você jogar no Mercado Livre como e.dona, o vendedor, esse vendedor aqui vocês pagam mais barato e o frete é gratuito acima de uma quantidade então como passou de 100 reais aí eu consegui comprar com o frete grátis pessoal, ótimo porque tem gente que tem dificuldade de encontrar então eu já tô mostrando porque agora a gente vai começar a fazer a massa já vou mostrar pra vocês como a gente prepara pessoal, vamos lá, o que que eu faço? tá? primeiro ó, comentar com vocês tô utilizando agora essa farinha por quê? sempre utilizei Mirela pra pizza acabou a Mirela lá no atacadão, no fornecedor o que que eu fiz? pedi uma farinha pra experimentar já tinha utilizado várias peguei a Suprema tava 12,50 reais Suprema, tá muito barata a farinha experimentei pessoal, gostei demais então, deu uma pausa agora na Mirela porque tava em falta experimentei Suprema pra mim tá ótimo vou manter a Suprema por enquanto então ó, eu gostei muito dessa farinha então eu recomendo o que que eu faço? pessoal, vou bater 5 massas ó, aí eu já pego 5 potinhos pra pesar os ingredientes secos então ó, eu começo aqui ó pelo sal vou tarar aqui ó todos os potinhos tem 18 gramas então ó, a tara dá 7 pra todos aí o que eu faço? pessoal primeiro eu já peso os ingredientes secos de todas as massas aqui ó vem e coloco 100 gramas até dá 100 gramas então na nossa massa de 5 quilos vão 100 gramas de sal ó terminando de fazer no potinho ó, 101 agora venho faço com o próximo e vou fazendo isso porque depois que tá tudo pesado eu só vou batendo a massa e só me preocupo depois com a massa eu não tenho que ficar parando pra pesar ingredientes aqui ó 100 venho com a outra e vou fazendo isso, tá? até chegar no açúcar até chegar depois no fermento e falar pra vocês que eu acho que tem muita gente já mandando pergunta aí do ingrediente que eu tô colocando na massa de pizza é um ingrediente novo que vai ser lançado agora na Fispal aproveitando pra falar da Fispal pessoal agora segunda-feira dia 11 não, desculpa na 11, 12, 13 na terça-feira dia 11 começa a Fispal maior feira do setor de alimentos da América Latina acontece aqui no Brasil lá em São Paulo no Expo Center Norte e do dia 11 até o dia 14 vai acontecer a feira e a gente do canal Pizzaria Dino do Sucesso vai tá lá na feira no dia 13 que é na quinta-feira lá no stand da Agenflex que faz as embalagens térmicas aqui pra nossa pizzaria pessoal nós junto com a Agenflex vamos estar lá no stand a Agenflex vai tá todos os dias e a gente na quinta-feira então não esquece pessoal vamos lá na feira visitar conhecer tudo o que é de novo e melhor de tudo se vocês puderem dá uma passadinha lá no stand da Agenflex pra conhecer a gente e na quinta-feira a gente vai tá lá dia 13 e a gente vai fazer o sorteio se amanhã tá é só você curtir lá a postagem que tá fixada no nosso instagram e seguir a gente do canal pizzaria de sucesso e seguir também o instagram da Agenflex então não esquece que a gente vai sortear os 10 ingressos o ingresso custa 100 reais pra entrar na feira então aproveita e já segue a gente segue a Agenflex e curte o post fixado lá no instagram tá bom voltando aqui pessoal ó pesei o sal vou pro açúcar fecho aqui o meu sal e a gente vai pro açúcar aí ó eu taro de novo a balancinha ó vou tirar aqui só pra gente começar e ver ó aqui ó coloco deu 118 tem 100 de sal e 18 do potinho aperto o tare e aí agora eu peso os 30 do açúcar tem que tomar cuidado pessoal porque se você coloca ingrediente em cima de ingrediente depois não tem como tirar tá então toma cuidado aí se você não não tiver tanta confiança na hora de pesar pesa separado os ingredientes mesmo então eu já vou pesando tudo junto assim ó pra ficar o kit de ingredientes secos pra eu jogar direto na farinha então aqui ó vão ser 5 massas 5 potinhos 31 gramas tá ótimo vamos lá o açúcar né vamos ver deu 30 deu 30 gramas pessoal é 5 massas dá aproximadamente 125 pizzas tá então vou bater essa massa vai descansar não vou usar hoje 29 vamos deixar 29 agora eu vou entrar com o fermento só não esquece que você não pode deixar de pular nem não pode pular nenhum dos potinhos aí agora a gente vai pro fermento tá fermento seco 30 gramas o fermento eu faço assim que é mais fácil ele é muito fininho na verdade ele fica pulando pra fora 30 gramas de fermento quem quiser pode usar até 50 gramas dependendo da necessidade do dia que vai usar quanto um pouco no máximo 50 gramas tá tô utilizando 30 gramas dá até pra usar um pouco menos se quiser mas eu já tenho o hábito de usar agora 30 gramas tô deixando 30 gramas nas minhas massas 30 gramas de fermento seco pra pizza aqui pessoal 30 gramas agora pessoal vem o ingrediente secreto coloquei ele aqui de costas porque eu não vou mostrar ele eu só vou fazer um vídeo dele semana que vem pra apresentar esse produto vou mostrar o que ele faz na massa de pizza vou sovar a massa ó ele tem uma embalagem aqui pessoal mas eu vou deixar de costas porque ele vai ser lançado só na semana que vem na principal ó pessoal 1 quilo quanto que eu uso pra massa de pizza 5 quilos de farinha eu utilizo apenas 25 gramas e acreditem esse produto aqui é transformador é nenhuma pizzaria no Brasil ainda utiliza esse produto viu então ele vai ser lançado na fiscal nós fomos escolhidos pra testar o produto foi testado faz mais ou menos 5 meses que tá em teste tentando melhorar arrumar consertar o produto e melhorando até encontrar a fórmula exata baseado no nosso uso aqui da pizzaria a gente gostou demais e agora ele vai ser lançado no mercado então passou um pouquinho 26 eu tomo muito cuidado porque 25 gramas é o suficiente então um saco desse aqui de 1 quilo dá pra fazer 40 é massadas de pizza de 5 quilos de farinha tá então não desculpa 40 não é isso 40 isso 40 mesmo dá pra fazer 40 massas de pizza colocar aqui 25 pra gente já começar a bater ah tem que pesar também o óleo a água pessoal eu deixo ela pesada um dia antes e coloco na geladeira ou no freezer não pra congelar tá só pra gelar porque a gente faz sempre com água gelada a nossa massa porque a amaceira acaba esquentando a massa e aí o fermento já começa a agir na massa e não é legal tá o correto é você fazer com a água gelada eu sempre ensinei aqui no canal pessoal agora feito isso com os ingredientes secos a gente vem com os líquidos o a nossa água já tá pesada e tá no freezer agora eu venho com óleo o que eu faço eu uso o copinho descartado aqui ó eu já vou pesando 100 gramas de óleo tudo na balança tá nada de colher nada de xícara nada de copo medidor pessoal uma balancinha dessa aqui ó na Shopping ou no Mercado Livre tá em média 19,90 até mesmo em loja de utilidade doméstica você vai conseguir ela no máximo assim ó pagar o máximo dela é 25 reais a não ser que você vá em algum lugar aí que tá cobrando muito caro uma vez quebrou a nossa balancinha no meio do serviço saí correndo eu não tinha balança reserva saí correndo pra comprar uma paguei 50 reais nessa balancinha aqui então sempre é interessante você ter uma pra usar e uma de reserva então vou terminar de pesar o óleo pessoal e a gente já vai começar a fazer a massa pessoal agora ó vocês estão escutando a maceira ela tá batendo lá e o que eu vou fazendo ó agora eu aproveito aqui na mesa na bancada ó e eu vou passando o óleo nos potinhos e aqui eu já vou deixando todos eles aqui ó pra quando a massa sair da maceira já esteja tudo pronto pra eu começar a cortar a pesar a bolear a massa nesse intervalo que eu vou fazendo isso com a massa pronta eu já vou colocando outra massa na maceira e aí uma atrás da outra pra não perder tempo dessa forma eu otimizo demais o meu trabalho então se você tiver como fazer isso se você tiver uma maceira faz nesse tempo pesa todos os ingredientes põe a primeira massa passa o óleo nos potinhos quando você tirar a primeira massa você já coloca a segunda pra bater prepara toda a massa corta a boleia tirou a segunda massa faz a mesma coisa e deixa a terceira batendo e assim uma atrás da outra isso ajuda demais a você economizar tempo o máximo de tempo possível vocês não imaginam é claro que quando você não tem conhecimento você fica até meio perdido você faz uma coisa por vez primeiro bate uma massa aí faz depois vai bater a segunda pesa tudo de novo o mais interessante pessoal é vocês melhorarem a produção de vocês pra serem mais produtivos os potinhos vieram muito juntos aqui ó tá difícil de tirar pessoal pra ser mais produtivos e ter o máximo de tempo também de folga né porque não adianta querer ser escravo da pizzaria senão vai ficar muito cansativo é muito bom quando o negócio dá dinheiro mas a gente também não pode se tornar escravo do nosso trabalho pessoal enquanto bate a massa eu vou terminando aqui pessoal aqui ó acabei de tirar a massa passei olha nos potinhos que eu vou fazer vou lá e já coloco a próxima massa pra bater aí aqui pessoal o que eu faço eu venho e corto toda a massa minha massa aqui vai ser toda de 350 gramas tá ó aqui ó 351 então eu faço esse processo é tudo bem rápido antes de terminar de bater a segunda massa eu já vou ter cortado toda a minha massa primeira já boleado já passado o óleo nela e já guardado vou tentar fazer aqui um pouco porque quando eu tô com a câmera desligada eu consigo ser muito mais rápido aqui ó vou cortar toda essa massa volto pra gente bolear e guardar ela aí pessoal agora ó já cortei toda essa massa ó eu vou boleando a massa aí pessoal tem que deixar ela bem fechadinha embaixo tá bem fechada tá você não pode deixar o bico aqui pra lateral também não ó é sempre embaixo que tem que ficar e aí o que eu vou fazendo já vou pegando o potinho e vou colocando lá no canto e vou fazendo isso ó pessoal depois quando eu fizer o vídeo mostrando o produto novo eu vou mostrar pra vocês o ponto da massa como que fica tá não sei se vocês conseguem observar ó essa massa fica extremamente lisinha e chega no ponto de véu e você vai conseguir dar o ponto de véu com as mãos que é uma coisa bem difícil de fazer e esse produto faz isso tá deixa possibilita você de dar o ponto o ponto véu na massa não precisa nem de maceira porque na maceira basculante já é complicado mas eu vou mostrar pra vocês vocês vão se surpreender mesmo com o resultado principal mesmo é a facilidade que vocês vão ter pra abrir massa pra crescer a borda tá que tem muita gente que me manda mensagem por causa da borda aí pessoal vou fazer aqui rapidinho bolear toda a massa pra gente poder guardar aí pessoal já bolei todas as massas coloquei no potinho como que eu faço agora eu venho passando o óleo em cima da massa passo bem tá pessoal não precisa encher de óleo viu é só você pincelar a massa tem que ficar totalmente pincelada em cima e nas laterais muito importante porque tem gente que tem dificuldade na hora de abrir a massa o que está acontecendo as vezes ela trinca tá é claro que com esse produto novo você não vai ter esse problema essa massa ela fica muito muito maleável muito fácil de abrir então eu vou terminar de passar óleo nos potinhos aqui nas massas aí a gente vai fechar pra levar pra geladeira aí pessoal o que eu vou fazendo ó passei óleo em todas ó eu venho fechando e vou fazendo assim ó você não precisa fazer isso né eu faço isso porque no freezer que pessoal pra ficar claro o freezer que eu guardo as minhas massas não congela é um freezer na função refrigerador tá então fique bem atento que tem gente que acha que tem que congelar a massa congelar a massa até dar certo mas não pra você poder utilizar depois de 24 horas porque ela vai estar congelada você pra usar massa congelada você precisa descongelar ela primeiro aqui na verdade eu coloco ela no freezer função geladeira refrigerador que é pra ela poder descansar em temperatura baixa não em temperatura negativa ó eu vou fazendo é montes de quatro e depois eu levo o pulpit sei lá que cabem oito empilhadas aí depois eu começo já a cortar a próxima massa pessoal agora que eu terminei de fazer a massa próxima etapa eu venho passando meu requeijão mostrar pra vocês agora eu só tô trabalhando com requeijão da marca Scala eu trabalhava também com requeijão com amido já falei outras vezes aqui aí esse ano fiz uma mudança tirei todo o requeijão com amido aumentei o valor do preço das pizzas e agora eu só trabalho com Scala requeijão e o cheddar também só da Scala que ele é bem mais caro e por isso eu precisei subir o preço aí pessoal descobri já mostrei aqui no canal esse equipamento aqui que é um aplicador de requeijão que ajuda a economizar a padronizar deixar tudo uniforme sem exagero então eu economizo demais trabalhando com esse equipamento aí pessoal o que eu fiz depois de pegar esse menor a gente também pegou esse daqui adquiriu esse aqui maior tá e agora o que eu faço eu vou passando o requeijão pros saquinhos pra de noite eu não tenho que ficar repondo repondo vou mostrar pra vocês o processo ó pessoal esse daqui ele tem pra 900 gramas esse aqui é pra 1,8 kg cada um veio com um copo de refil tá aqui o de 900 e o de 1,8 kg aí pessoal muita gente tem falado que ele exagera na aplicação ó eu vou mostrar aqui dar um foco no pico olha o pico como ele é fino então tem gente que fez comentário dizendo que ele aumenta a quantidade do requeijão fica um exagero não é verdade olha aqui olha qual é o corte do bico ó tá vendo que eu utilizo ó e olha como ele é fino vem 4 bicos se eu não me engano vem os de deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês ó vem bicos redondos assim ó um menor que o outro aí são diferentes tamanhos e vem esse pra aplicar na pizza esse daqui a gente utiliza pra aplicar nas esfirras e aqui pessoal olha aqui então ele ajuda a dosar certinha a quantidade então ó pra eu encher o saquinho por exemplo pra eu encher o saquinho aqui ó do menor eu coloco o bico aqui só eu não preciso sujar mas é claro que sempre você precisa lavar porque é um equipamento da pizzaria deixa eu subir aqui ó chegar com a câmera mais perto e mostrar aqui pra vocês ó é dessa marca aqui ó Tecnu eu vou deixar na descrição do vídeo tá se alguém tiver interesse é muito bom e o resultado é demais e o melhor de tudo que o retorno do investimento é em um mês você já tem o retorno o que eu faço vem com esses saquinhos aqui ó refio e aí ó eu abro o saquinho coloco aqui dentro desse jeito ó aí ó eu corto o bico do requeijão bem grosso e ó eu vou enchendo e vou deixando os saquinhos prontos depois que enche aí eu pego e coloco esse grampinho aqui ó em cada saquinho pra de noite tá tudo pronto então ó é só enchendo vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficando ó eu vou enchendo o requeijão ó e vou colocando um pouco mais pro fundo desse jeito pessoal aqui ó aí eu vou enchendo os saquinhos esse aqui é pro aplicador menor tá e depois eu encho pro aplicador maior também e aí eu faço um aplicador eu utilizo só cheddar e o menor eu tô utilizando só o requeijão o requeijão é o que sai mais mas eu deixo maior pro de cheddar e aí ó eu vou colocando assim ó agora eu vou ter que colocar 10 sacos de requeijão no saquinho pra de noite e aí eu já guardo na geladeira faço um corte eu já mostrei a execução nem vou falar agora de execução da utilização porque eu já mostrei tem vídeo aqui no canal segunda-feira eu fiz eu postei vídeo mostrando utilizando numa noite de trabalho o aplicador tá então depois você vai lá ver então agora a gente vai eu vou terminar aqui e a gente agora vai pro próximo produto da pizzaria que são as mussarelas pessoal agora chegou a hora da gente ralar os queijos e os os frios na verdade né porque eu vou ralar a presença também vou mostrar pra vocês ó queijo prato que eu uso esse cristal porque o sabor é muito bom e ele é bem alaranjado que isso é um diferencial também porque eu já comprei queijo prato aqui que vem bem claro e às vezes é bem seco esse não é uma delícia queijo provolone também da cristal é apresuntado pessoal eu tô usando do nalim e o presunto de frango da assadia é porque pessoal do nalim eu não utilizo nada de carne de porco e ele é de carne de frango então eu tô utilizando ele nas pizzas e as mussarelas então o que que eu faço o processo aqui pessoal eu vou cortando a mussarela primeiro ó já tirei a embalagem deixa eu ver se dá pra ver aqui deixa eu puxar essa aqui pra trás aqui ó aí ó eu corto ela assim ó em seis pedaços seis pedaços aqui ó aí ó corto eles depois na metade assim se você não tiver um ralador ou um processador industrial o que que você vai fazer faz desse jeito e rala tudo na mão aí o que que eu faço agora eu corto toda a mussarela pessoal e vou colocando aqui nas caixas cada peça de mussarela eu coloco numa caixa pra depois passar no no ralador pessoal se você não tiver vai ter que ser tudo na mão mesmo foi assim que a gente começou fazendo tudo na mão pessoal aí agora eu já corto o queijo prato com as mussarelas provolone e o presunto que agora eu tô ralando direto na no ralador antes eu ralava na mão porque era um presunto mais mole agora ele é mais firminho passa super bem pelo ralador pessoal eu vou ter que parar por aqui porque querendo ou não gravando eu demoro muito mais e tá ficando muito tarde se eu não terminar a gente abre a pizzaria atrasada o que que eu vou fazer vou fazer a parte 2 desse vídeo na próxima vez eu mostro o restante calabresa cebola peito de peru e ervilha brócolis e assim por diante o frango também então parando por aqui pessoal espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreva no canal espero vocês na parte 2 desse vídeo